Eu quero mostrar uma foto para mostrar para o pessoal da Aliança, porque eu tomei lanche aqui. Então aqui o macarrão é o melhor. É o melhor, não sei, mas é o mais caro. É o mais caro. Mas no Brasil é mais caro? Não sei. Valeu a pena. Valeu.